Bem-vindos ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, onde temos neste momento uma grande exposição, uma grande produção da obra do Jorge Perianes, um artista de Ourense, considerado um dos jovens da nova geração da arte contemporânea espanhola, com um trabalho dos mais imaginativos e os mais surpreendentes. Convido-vos então a fazer uma breve visita guiada a esta exposição, que de certeza vos dirá a surpreender. Esta é também a primeira exposição de Jorge Perianes em Portugal e é um privilégio ser o Centro de Arte Contemporânea apresentá-lo pela primeira vez, o trabalho deste artista, sendo uma obra extremamente simbólica e metafórica, para além de povoada, obviamente, de inúmeros objetos e inúmeras figuras, como o caso dos pássaros e dos insetos. Vemos aqui, de algum modo, a ambição de um pássaro, de um pica-pau, que destruiu a árvore. Ironicamente, nessa ambição, nem percebeu que destruiu a árvore onde tinha a própria casa, porque o habitat, o espaço-casa, é também muito importante no trabalho dos Jorge Perianes. Esta relação do trabalho dos Jorge Perianes com a arquitetura leva-o a criar, por vezes, grandes cenografias. É o caso desta peça central e, de facto, é a grande metáfora também de toda a exposição, que é uma montanha natural que, de algum modo, aniquila e rompe, tentando destruir a própria arquitetura que a envolve. E, portanto, tem muito a ver também com todo este trabalho dos Jorge Perianes. Portanto, há aqui esta questão da fragmentação, da destruição, que é, no fundo, aquilo que resta depois da passagem da presença humana. O trabalho dos Jorge Perianes, de facto, que é extremamente simbólico e metafórico, termina com esta peça, esta grande jaula, que é, de algum modo, uma metáfora muitíssimo interessante, trazendo, de facto, à tona, ao pensamento, à reflexão, esta questão do drama, da condição humana, inclusive até da morte, mas que nos leva a uma mensagem positiva que tem a ver com a mensagem do pensamento, como se alguém escrevesse o seu pensamento, porque o pensamento será sempre livre, como se o próprio pensamento fosse evocado a partir de uma escada que nos liberta e que nos leva a outros horizontes e a outros universos. Esta exposição fantástica dos Jorge Perianes pode ser vista no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, até ao dia 17 de junho. Portanto, ficamos à vossa espera.